Agora você tem muitos seguidores, tá precisando perder alguns, esse é o quadro Perdendo Seguidores. É o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas pra Juliette, que são as mesmas que estão na ficha dela. O que é que você acha da Anitta? O que eu acho? Eu acho uma merda. No programa de quem você não iria de jeito nenhum? Ratinho, ratinho. Quem você quer quebrar a cara saindo daqui? Tiago Yorke, Tata Werneck, e o marido dela. É, o feitiço virou, o feitiço virou. Quem foram as primeiras pessoas que você transou depois de sair da casa? Graça Massafera, Sabrina Sato, Camila De Lucas. Não, Rafa Kalimann, sei lá. Muita gente. O que você acha do Boninho? Eu gosto muito, mas tenho trauma. Tem algum famoso que você tem crush? Luciano Huck, Tiago Leif e Faustão. É, é, eu gosto de cada um. A gente pode se meter, eu gosto de cada um. Qual a última vez que você fez sexo? Agora há pouco. Juro, querida, eu não sou louca. Você já usou os vibradores da Anitta? Duas vezes por dia, no máximo. O que você diria para os cactos? Não gosto. Odeio. Ninguém gosta. Vamos ver, vamos ver. O que é que vai dar? Você ficaria com o Rafa Vitti? Sim, eu mereço mais que você. Parabéns. Pode tirar, querida. Ela sabe bagoar as pessoas, ela sabe bagoar o bem. Eita, eu imagino mesmo. A veia dela chega quase assim, olha. Isso é... Eu tenho também. Eu tenho no cu, caralho. Eu tenho. Minha veia, quando eu estou emocionada, ela... Não, mas foi ótimo. Você falou só que você pegaria meu marido. Não menti, né? Quê? Eu te mato, eu te mato. Cara, porque você é a nora que toda sogra queria ter, inclusive a minha, porque ela prefere você um pouco. Pois é, amiga. Qualquer coisa, né? Tamo aí. Ah, Juliette, se você pegar o Rafa Vitti, juro por Deus, eu gosto de ver com a tua cara no astalto. Tenho coragem, amiga. Eu sou respeitosa. Com Deus me livre. Só o Tiago York mesmo que eu quero. Não, o Tiago York pode pegar, mas cara... Eu tenho nude de Tiago, eu tenho nude de Tiago. Oh, mas deixa eu falar. Pego não, fique tranquila. Eu não gosto dessas coisas, não. Não, Juliette, é óbvio, né? Eu fiquei sabendo que os artistas aí, que o negócio era solto. Porque era só, se alguém pega a Rafa, eu posto. É, pra postar. Eu abro o Prêmio Multishow falando, tudo bem, e vamos de música. Vamos só ver essa puta aqui? E eu mostro a vida e obra da puta. Certíssima, eu faço a mesma coisa. Agora, você, além de Garota Propaganda, você também é apresentadora do TVZ, no Multishow. Boa sorte pra você. E por que você tá vindo pra cá, se eu quero tanto sair? Começando mais um TVZ especial, vem aí a banda Bunda, que ganhou o Prêmio Abdômen com a música Pirocóptero Estelar. E para a receita de cabo, você vai precisar de uma baba de Fiuk e sovaco de André Marques, virilha cavada de Nívia Maria, por apenas R$ 7,50 no Globoplay. Tá caro pra caralho, não vou ver essa merda, não. Perca a minha hemorroia. A minha hemorroia explodiu. Já, já no Fantástico, com os irmãos Danton, Celton, Menton, Santon, Fanton, Cléuton, Preptzel, Zelda merda, na luta no gel, o vencedor leva um cacto atochado logo após o Antônio Fagundes, chaveirinho sem usar o dedo no banheiro. Já, já aqui no Fantástico, mundo da malhação, sem pressa, na pera-deca renegada. Voltamos já. Maravilhosa! E agora a sua vida tá muito atribulada, você tá ganhando muito dinheiro, fazendo muitas campanhas, deve estar difícil conciliar com a sua vida pessoal. Sim. Com qualquer outra coisa. E esse é o quadro, vamos falar de coisa boa? Nossa, Júlia, sabe aqueles dias que você vai ao banheiro e quando sai do vaso, sente que tem ainda uma massinha de esmega grudada na sua traseira? Sim, tatá, paraíso, eu uso papel higiênico, adesivo plus, soft smart fix, creme light, double face prime, um novo papel que fixa e tira qualquer resquício que ficou grudado e você não viu. E ele ainda vem com três opções de intensidade. Adesivo light, que tira só a massinha, adesivo plus, que tira a massinha e os pelos, e adesivo extreme plus intense, que tira a massinha, pelos e até suas pregas. Ah, Júlia, mas eu fico muito chateada naqueles dias que me acusam em rede nacional por acabar egoisticamente com a calda de chocolate bem mediana. O que fazer? Ai, meu Deus. Nesses dias, eu não deixo de usar o meu fio que de fique do gado. Fio que de ficador. Com ele, você consegue fazer dez caldas de qualquer coisa em apenas um minuto para jogar todos na cara de quem você quiser, tatá. Que demais! E o liquidificador agrave nas cores azul, amarelo e branco cis, que pede desculpas por ser liquidificador e líquidico normativo. Admirajá!